Um estudo da Universidade Federal do Piauí aponta um crescimento no número de pessoas infectadas por Covid-19 no Estado. O número de pessoas infectadas com a Covid-19 ainda está em crescimento no Piauí, sobretudo devido ao aumento de casos nos municípios do interior do Estado. Os dados são do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade Federal do Piauí, que inclui dados do Hospital de Campanha Estadual. Segundo o Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da UFP, o número de casos estava estabilizando, mas voltou a aumentar. A previsão atual é a mesma de março, feita com o isolamento perto de 50% durante um bom tempo e depois um afrouxamento de até 40%, que faz com que a previsão de pico seja para as próximas semanas. Por outro lado, há a estabilização no número de óbitos devido à Covid-19. Isto pode ser explicado em função da melhoria dos sistemas hospitalares no tratamento da Covid-19, pois à medida que os casos foram ocorrendo, os procedimentos médicos foram sendo atualizados, a aprendizagem sobre o tratamento da pandemia foi se aperfeiçoando, acarretando a diminuição de óbitos. Essa pesquisa, inclusive, está no portal Costa Norte, caso você queira ter acesso a todos esses números que já foram, inclusive, divulgados, e ficar mais por dentro das informações a respeito da Covid-19. E é interessante que a pesquisa também coloca o seguinte, que houve uma queda, que é uma matéria que a gente vai ver já já, na ocupação de leitos. E coloca justamente isso, que com o decorrer da pandemia, os médicos foram percebendo o tratamento e foram se adequando a essa situação e hoje é possível fazer o tratamento da Covid-19, mesmo no nível 2 ou talvez o 3, em casa, sem necessitar da internação.